E um dia após a reportagem especial do Sport TV News, Neymar e seu pai responderam as acusações feitas pelo grupo de investidores e por dirigentes do Santos sobre a negociação com o Barcelona. Em uma rede social, o atacante afirmou que está totalmente decepcionado com o presidente licenciado Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro e o atual Odílio Rodrigues. O jogador disse que sempre tratou o Laor com admiração, até as declarações feitas por ele sobre Neymar Pai para o Sport TV News. Com esse tipo de gente, com esse tipo de cafajeste, não adianta a gente discutir através da mídia. Ele vai ter a resposta e vai ter que provar diante do juiz do tribunal. Na mesma reportagem, o grupo Diz ressaltou que investe em Neymar desde que o jogador tinha 14 anos. Como é que alguém vendiu alguma coisa que não tem? Ele não tinha nada, porque a Diz, na pessoa do Delcico como gestor, comprou os 40% do que ele tinha do próprio pai dele. Então ele não tinha mais nada para vender. O pai de Neymar respondeu em nota no site oficial do filho que é mentira sobre o investimento do jogador pela empresa. De acordo com ele, em nenhum momento a Diz foi investidora do Neymar Júnior e nem participou da vida do jogador. Em outra parte da nota, o pai do atacante reclamou da seguinte forma. Os representantes desta empresa vêm a público chorar, passando a imagem de bonzinhos. Eles não têm nada de bobos não. Agora falam o que querem, inclusive me ofendem, me julgam de baixo nível. Agora pelo Santos, quem responde? Um não lembra o que assinou e o outro, como vice, diz que não sabia de nada. Acho loucura isto, ou como um mágico diria, ilusão de ética. Em entrevista ao site Globosport.com, o presidente licenciado do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, chamou Neymar de ingrato. O Barcelona também se pronunciou em nota oficial no site do clube, afirmando que toda a transação foi feita de forma correta e está preparado para se defender na justiça.